Olha, minha gente, a polícia está investigando um caso sério. Vejam só, uma garotinha de um ano, um ano, o que nós temos mostrado aqui, ultimamente, de violência contra a criança, né, é impressionante. Uma menininha de um ano de idade foi levada para uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, lá na cidade de Arapongas. Ao chegar lá, o casal disse aos médicos que a criança estava passando mal, simplesmente estava passando mal. Pois, muito bem, os médicos fizeram lá as primeiras consultas, examinaram a criança e perceberam que a criança estava com sinais de lesão, né, com sinais de agressão. O que que o hospital fez? Comunicou à polícia, né. Aí a polícia civil, né, a polícia civil, a polícia civil lá de Maringá acabou levando o casal para a delegacia, né, a polícia de Arapongas, no norte do Paraná, já iniciou as investigações para apurar a morte da pequena Sofia, de apenas um ano de idade, essa menininha que sai no seu vídeo. Ela foi levada pelos pais, como eu disse, até uma unidade de pronto atendimento da cidade, relatando que a menina havia se afogado com leite, né. Olha só, e por isso estava passando mal. No entanto, a criança já estava sem sinais vitais, ou seja, estava morta. O cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, né, lá de Arapongas, que apontou preliminarmente que a pequena Sofia foi morta por agressão física. Olha que tamanha covardia, minha gente. Além disso, ainda no posto de saúde, né, os médicos identificaram várias lesões pelo corpo da menina. O Conselho Tutelar e a Polícia Militar foram acionados para tratar do caso. Os pais da menina e a avó materna foram levadas à delegacia, onde prestaram depoimento e ainda não foram liberados. De acordo com a polícia, o pai deve permanecer preso, viu, já que contra ele há um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. Ele era considerado furagido. O corpo da menina segue no Instituto Médico Legal, lá de Arapongas, o que deve apurar a real causa da morte.